Essa é a animação dos paraibanos aqui no Ceará. Eles vieram em grande número para aproveitar as belezas do nosso estado. Veio uma turminha aí de 18 pessoas, 10 crianças, está todo mundo gritando, animado, esperando, ansioso para chegar amanhã. O Parque Aquático. O Parque Aquático, isso. Quanto mais nos aproximamos do próximo feriado prolongado, que é na Semana Santa, mais pessoas vão chegando ao Ceará. Esse deve ser um bom período para todo o trade turístico. Todo feriado é uma expectativa muito boa para a gente. Historicamente, os feriados são sempre melhores do que os dias normais em termos de turismo de lazer. Nós sabemos que por mais que nós tenhamos essas praias maravilhosas, somos um destino turístico, nós temos um peso muito forte do turismo corporativo. Então, um feriado vem, logicamente, a agregar. O feriado da Semana Santa está chegando e, com ele, muitos brasileiros pensam em viajar pelo país. Pensando nisso, a Chutes Operadora listou os destinos que são destaque Brasil afora. No ranking da empresa, que é considerado uma das mais completas do segmento, o nosso Ceará aparece entre os cinco destinos mais procurados em todo o Brasil. O Ceará tem a vantagem de mesclar diversas alternativas turísticas, por isso tem atraído cada vez mais gente. Da Serra ao Sertão, das praias aos passeios culturais, muitas cidades recebem visitantes em feriados prolongados, como o que teremos no fim deste mês. Os dois principais termômetros do nosso sucesso são as chegadas no Aeroporto Internacional da capital e a ocupação hoteleira, que tem previsão de estar com ocupação entre 60% a 80%. O Ceará não é só sol, não é só praia, né? Inclusive na própria capital, a gente tem muito atrativo cultural também, a gente tem muita coisa bacana para se conhecer. No estado como um todo, a gente também tem muita coisa boa, né? a 120, 130 quilômetros, nós temos serras com friozinho gostoso, né? Nós temos o Cariri, temos o Sertão Central, tem muita coisa boa para se conhecer no estado do Ceará. A única certeza que temos é que quem vem ao Ceará volta. E outra, não há quem não goste daqui. E são os próprios turistas que falam isso. Tem um monte de parquinho, tem praia, um monte de coisa. Tá gostando? Sim. E se divertindo? Sim. Tchau, tchau.